Em caso de urgência ou emergência, de quem a gente lembra? Corpo de Bombeiros. Você sabe qual o telefone para ligar para o Corpo de Bombeiros? E para o SAMU? Vamos conversar com a aspirante Hanna Yuri para descobrir quais são os casos que devem se ligar para o bombeiro e quais são os casos que devem se ligar para o SAMU. A gente orienta as pessoas a utilizarem o telefone do Corpo de Bombeiros, que seria o 193, para atendimento de trauma. Seria um acidente de trânsito, combate a incêndio, resgate, salvamento e por aí vai. Ocorrências características de bombeiro. Agora, para o SAMU, a gente orienta os casos clínicos, que liguem no 192, que cairia lá para o SAMU.